Bom, aí tem essa discussão do conteúdo e produção de tecnologia nacional. Nós temos dois parâmetros básicos, que são produtos fabricados no Brasil e produtos com tecnologia nacional. Nós temos, essa praticamente é uma orientação que veio do Ministério da Ciência e Tecnologia, de nós termos aí compras nacionais no primeiro ano, entre dezembro de 2012 e 2014, 60% dos investimentos em bens adquiridos de acordo com a portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, que são bens fabricados no Brasil, e 10% com tecnologia nacional. Nós estamos vendo alguns debates em torno disso, tem setores se queixando dessa questão, mas em conversa com o ministro colocamos que a intenção nossa é manter esse percentual, tanto de tecnologia nacional como de compras nacionais, manter isso no edital, porque eu acho importante que o Brasil desenvolva pesquisa e desenvolvimento nessa área, que hoje isso representa muito para os países como o Brasil, um país emergente, a importância de termos tecnologia nacional, apontar para isso no longo prazo, o que gera dividendos, gera emprego, gera renda para o Brasil. Então nós estamos mantendo esse debate. Acredito, inclusive, que isso vai continuar muito, debatendo ainda até o leilão, essa discussão, mas nós acreditamos que é o caminho para reforçar aí a pesquisa e a produção tecnológica. Nós colocamos nos editais de licitação exigência de fabricação nacional 50%, e mais, cumulativamente, 10% de desenvolvimento nacional, ou seja, tem que fazer pesquisa e desenvolvimento aqui. E isso é evidente que para alguns é uma beleza, para outros é problema, porque para quem tem fábrica aqui no Brasil, quem investe aqui, é muito bom. Eu fui na Europa, o senador Walter Pinheiro citou, a feira de celular, de telefonia celular, telefonia móvel em Barcelona, e conversei com várias pessoas, dentre elas a vice-presidente da Comissão Europeia, a senhora Nelly Cruz, e conversamos uma hora, mais ou menos, acho que 45 ou 50 minutos foi sobre essa questão, e a verdade é que eles estão muito incomodados com isso. Qual é a nossa visão? Primeiro que se nós não adotarmos medidas para fomentar a produção e o desenvolvimento aqui, nós vamos aumentar o nosso problema nessa área de tecnologia, inclusive enorme, de celular, de telefonia, comunicação, mas temos um déficit enorme na balança. Tudo bem, senador? Então nós precisamos aumentar a produção interna, acho que isso é absolutamente importante. Segundo, até disse para a comissária Nelly Cruz, olha, se nós não adotarmos medida, quem vai fornecer para o Brasil não vai ser as empresas europeias, vai ser as empresas asiáticas, principalmente as chinesas. Então eu acho até estranho a União Europeia se mobilizar, porque nós temos empresas de capital europeu, como a Ericsson, como a Nokia Siemens, como outras empresas, a empresa americana, como a Cisco, que produzem aqui e são consideradas como empresas nacionais. A Constituição diz que uma empresa instalada aqui, mesmo que o capital seja estrangeiro, é uma empresa nacional. Então nós temos que ter uma medida que facilite a vida dessas empresas. Nós não achamos que isso fere as condições da OMC. É claro que olhamos isso antes, durante o exame do edital, a finalização do edital, vamos examinar, mas nós não temos essa avaliação de que fira cláusulas da OMC. Para nós é absolutamente importante ter um componente nacional na produção. Obrigado.